Auto 330 com mais um acessório para sua Hilux Challenger Está aí a capota marítima, um acessório de extrema importância Essa capota é específica para esse carro Esse é o modelo top de linha, modelo Roller Plus O sistema de fechamento dela é o sistema Trek Só essa lingueta é muito simples de manusear As barras transversais vêm embutidas na lona Por isso o nome Roller Plus é a maior novidade do momento Sistema também de fechamento lateral em baguetes Baguetes reforçadas, costura reforçada para não estourar a lona Essa é uma das capotas únicas E ela vem cortada perfeitamente para esse Santo Antônio original de fábrica Desse modelo Challenge Modelo Flash Cover Roller Plus, a melhor capota do mercado Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape Tudo para o senhor Silveira Tchau! 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 Tchau!